Eu tenho vários casos assim de que eu fui entregar currículo e aí eu vi, o cara olhava, vi o nome da comunidade que eu morava e colocava meu currículo embaixo de todo mundo. Apesar de ter um currículo bom e tudo. Então realmente a favela ainda é muito discriminada e você falou até que daqui a uns anos talvez nós não precisaremos de cotas. Mas realmente não vamos precisar de cotas quando as oportunidades forem iguais. Porque hoje se você ver, por exemplo, um jovem de escola pública, ele sai de manhã, ele sai de manhã, ele vai trabalhar, depois do trabalho ele vai para a escola. Esse é o jovem de escola pública, enfim, a rotina dele é essa. O jovem de escola particular, ele sai da manhã, vai para a escola de manhã, à tarde vai para o inglês, à noite vai para o balé. Na terça-feira ele faz a mesma rotina, só que vai para a natação. No outro dia vai para o inglês. Então esse jovem, é claro que quando ele tiver 18 anos, que ele vai receber um carro do pai dele de presente e tal, ele vai estar muito mais preparado do que o jovem da escola pública. Até tem o caso, por exemplo, quando nós começamos com a São Gueto, a nossa ONG, e aí nós estávamos distribuindo as cestas básicas, enfim. E aí uma pessoa procurou a gente na rede social e falou assim, Gabriel, eu... Pô, cara, eu quero muito prestar o Enem, eu quero muito prestar o Enem, porém, na minha casa moram sete pessoas e tem dois aparelhos celulares. Como que eu, estudante de escola pública, vou entrar na faculdade? E aí foi quando eu fui, fiz lá o... Fiz lá uma campanha de arrecadação de notebook na internet e a partir disso a gente conseguiu doar alguns notebooks para algumas pessoas. E uma dessas pessoas que recebeu o notebook, ela conseguiu uma bolsa na faculdade. Então, ou seja, através de uma informação, através de uma ação social, nós conseguimos devolver para aquela pessoa a possibilidade dela sonhar de novo, a possibilidade dela se transformar em um agente de transformação na sociedade, um agente de transformação da sua família, enfim. Então foi muito importante esse trabalho social que nós estamos fazendo, né? Verdade. Verdade, muito importante também, né, Gabi? Desculpa, eu até interrompendo. Claro, claro, já tem... É o que eu costumo dizer também, por exemplo. Ultimamente, no início do governo que está aí, as pessoas criticavam as ONGs. Mas, por exemplo, se muitas das vezes o governo não entra na sua vela, um caso emblemático, por exemplo, caiu aí, teve um desabamento para isópolis. Por quê? Falta de saneamento adequado, falta de entendimento, que não pode também construir ali. Mas aí, já era uma tragédia anunciada, como mesmo eu disse lá para a rapaziada no início lá, as mortes no baile funk, por exemplo. Era uma tragédia anunciada. Eu já sabia que isso ia acontecer. Era visível. Aí, beleza, teve a tragédia lá no... lá no... lá no baile funk. Aí, de repente, os governadores lá, vamos fazer alguma coisa. Aí, voltaram a construir o parque, que já estava parado há 10 anos. Vamos dar, vamos dar para queitar. Aí, caiu uma casa aí, pô, aí vem prefeito, aí vem governador. Deu mídia, né? Vamos lá fazer alguma coisa. Mas, enquanto isso, tem pessoas morrendo. Entendeu? Por quê? Porque o governo não está aí. Uma coisa que foi essencial aí na pandemia, se as organizações não fossem atuantes, muitas... em Paraisópolis teria um número de mortos muito maior do que teve. Mas quem foi atuante? A galera não ficou esperando. Foi lá e fez acontecer. E é o que eu costumo falar sobre essas organizações não governamentais. A gente não espera fazer acontecer. A gente se reúne, procura entendimento, procura saber, procura estudar para ser atuante e fazer acontecer. Entendeu? Porque a gente, querendo ou não, quer o melhor para o nosso filho, quer o melhor para a nossa mãe, quer o melhor para a nossa avó, quer o melhor para os nossos amigos. Então vamos lá, vamos se juntar, vamos chamar as empresas, já que o governo não quer fazer acontecer. Vamos chamar as coisas... Vamos chamar, vamos se organizar, vamos atuar. Entendeu? Vamos esperar cair no colo. Felizmente é isso. É o que eu costumo dizer. É no suor, né? É no corre. Vai lá e faz. Aí a sociedade civil se organiza e tem que fazer mesmo. Porque aí, se não, a gente só vai ter as coisas aí do governo que é necessário, que é constitucional e a gente paga imposto para isso. Mas só vai fazer acontecer quando vem tragédia. Aí vem tragédia e eles aparecem. Aí vem não sei o que, eles aparecem. Agora vamos fazer, vamos acalmar. Entendeu? E é isso que é muito complexo. E é claro que existe muito problema. Uma das coisas aí, das discussões aí que eu acho que não tem muito, eu procuro fazer nos meus estudos aí, é a questão urbana de Paraisópolis. Tem que ser um negócio menos opressor no sentido urbanístico, né? Entendeu? Quase não tem calçada. O parque lá demorou 10 anos. Sei lá que... Entendeu? Como que a população pode entrar e participar e ser ativo dentro do parque, entendeu? Vamos ouvir a voz do seu João, da dona Maria. Pô, o que você quer? Tem mais liberdade. Entendeu? É reorganizar urbanisticamente Paraisópolis, porque muitas das vezes é sufocante, né? Por exemplo, basicamente o Paraisópolis é pra subsistência, de certa forma. É moradia e comércio e é isso. Então, às vezes, falta ter um campo de futebol, por exemplo, que no imaginário popular só serve pro futebol, mas não, o Paraisópolis serve pro rugby, serve pra senhora caminhar, entendeu? Então, dentro da escassez dos equipamentos de lazer, por exemplo, vai lá e se reinventa. Então, acho que é muito disso, né? A gente se reinventa e vai tocando o barco, né? Mas é difícil ao mesmo tempo, né? A gente fica bolado. Não vai falar que não, fica bolado. Porque a gente não quer ver mais morte. A gente quer ver vida, né? A gente quer ver paz, a gente quer ver justiça, quer ver progresso. A gente só quer sobreviver na real, né, cara? E quer estar dentro do progresso. E quer estar dentro do progresso. E quer estar dentro do progresso. Quem não quer crescer, quem não quer evoluir, é o que eu já acostumei falar com você aí um tempo atrás. Pô, se a dona Maria e o seu João não querem sair de Paraisópolis, dá hora, mas vão mudar. Vamos dar qualidade de vida pra essa pessoa. Se ela se sente bem lá, é da comunidade, ela se sente bem lá. Então, não vou falar que ela não tem isso aí. Então, vamos levar qualidade de vida, vamos levar paz, vamos levar lazio, vamos levar coisas boas pra ela. Ao mesmo tempo, se aquele jovem quer sair e viver outras coisas, tá tudo bem também. Mas aí, vamos tentar também buscar gerar um retorno. E é isso. Evoluir, 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 evoluir. Essa é a ideia, entendeu? Perfeito a sua colocação, meu amigo. E dá pra ver que você fala de forma bem fástica sobre os problemas da comunidade e tal. E eu já tive a oportunidade de ler poemas seus e eu vi que você, cara, já tem poema falando sobre a realidade na comunidade. Eu não sei se tá fácil aí ou se tá decorado. eu queria que você reclamasse um poema aí pra gente, pra galera aqui, pra galera também da rádio conhecer seu trabalho. Inclusive, depois que você falar aqui, você deixar suas redes sociais, o pessoal te seguir, o pessoal te acompanhar também, que você posta uns reels legal, você posta uns poemas legais. Eu acho que isso também é uma forma de sobrevivência na comunidade, né? Uma forma de sobrevivência mesmo. E eu acho que a poesia, a arte, ela salva, ela cura. E eu tenho certeza que em algum momento que você se sentiu aflito, foi isso que te trouxe de volta pra realidade, pra você conseguir lutar contra você, pra você conseguir lutar contra esses monstros dia a dia. Então tem o poema fácil pra gente aí ou quer mais uma pergunta aí e você procura? Verdade, verdade. Eu já vou pegar aqui, Gabi. E isso é legal que você fala. Eu sempre tive cuidado, inclusive nos meus trabalhos da USP, quando eu levei pra USP, né? Sempre tive cuidado em não romantizar a favela. Eu costumo dizer que as minhas escritas, os meus poemas, eles são nu e crua, entendeu? Eu falo da realidade, eu falo de sentimentos, entendeu? Tem amor na favela? Tem coisas boas? Tem, mas tem muito problema ainda que precisa ser resolvido, entendeu? Eu sempre tive problema, por exemplo, com polícia dentro da favela. Nunca tive problema com a justiça, nunca me pegaram com nada. Mas sei lá, não sei se era meu jeito, não sei se era meu jeito de andar, meu jeito de ser, mas sempre me paravam. Aí ia lá, pegava, vinha a minha carteirinha da USP, e ele falou, desculpa, esse é o procedimento, esse é o procedimento. Mas depois, nas opressões, entendeu? Então aí, aí fala para nós lá na quebrada e falou, você já foi, você já foi preso? Não, nunca fui preso, senhor. E aí, já foi na Fundação Carlos? Também não, senhor. Então parece palhaçada, né? E aí, eu descobri na pandemia como uma forma de terapia, essa questão aí de escrever, né? E aí, teve até, eu vou recitar agora um poema que justamente conta um pouco dessa opressão que eu vivi através da polícia aí. E aí, o nome desse poema, ele se chama No Caminho Havia Várias Pedras. A mochila abarrotada de livro, o peso da linguística e dos números, mentalidade afiada, de gueto, preto, favelado, letrado, respeito. No caminho, um beco imundo, a raiva logo cedo consumindo, quinze anos ou mais de este beco sem tubo. O Estado não vê, aceitamos sem crer, porque ser assim, sai de ré, sai de mim. Na sacada do prédio, vejo uma piscina. Sem perceber a sete da matina, já estou na mira da Taurus PT, quem diria? Levanta a cabeça, seu porra. Levanta a camisa, seu porra. Na mochila tem o que, seu trouxa? Livros no chão, cidadania aniquilada, irmão. Uma pedra praçou, tranquilo ficou, a raiva cessou, bom dia, senhor. O tempo rodou, madruga chegou, na resenha com os manos, cerveja trincando. Favela tá calma, arrepio na alma. Fala, gordão, chegou minha hora, tô saindo fora. No beco cheguei, japonês deu um salve, cumprimento cravado. Dez segundos passou, o tiro comeu, o choque bateu, passei mais de uma, milagre sou eu. Outra pedra passou, tranquilo ficou, a raiva cessou, boa noite, senhor. Na faculdade cheguei, conhecimento de mundo, até superei. Na volta pra casa, peguei uma grana, no banco do plaza, pensando na gata. Suspeito de novo, para, 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 chegou outro estorro. De onde cê vem? Pra onde cê vai? Que dinheiro é esse? E por aí vai. Carteira de estudante na mão, desculpa cidadão, características bateram, mais uma em vão. Outra pedra passou, tranquilo ficou, a raiva cessou, boa tarde, senhor. O mundo é tacanho, nós dois somos estranhos, você com a farda, e eu com os manos. Confronto banal, sem clima em real, estou na mira de uma prova cabal. A pedra passou, a raiva cessou, terapia soou, estou fora, senhor. Então é por aí, Gabi. Sensacional, sensacional. Eu escrevo pra fazer doer, entendeu? Eu escrevo pra dar um rebuliço na barriga, entendeu? Pra dar um rebuliço na mente, porque tem que ser assim, tem que escrever a realidade, tem que escrever o que sente, né? E isso eu estou usando como terapia também. Está sendo importante pra mim nesse sentido, porque esses dois últimos anos aí não foi fácil, né? Vocês sabem. Não, realmente, é bem complicado mesmo, e você, eu até fiz uma sugestão aí, cara, você pensar em transformar isso em nenhuma letra, porque, porque essa, esse poema, cara, ele, ele realmente, ele destrincha a rotina de um jovem preto periférico que, durante a sua rotina, o seu ciclo de vida, ele é parado várias vezes, confundido, e aí a polícia fala, não, foi uma tentativa em vão, é, desculpa, não sei o que, vai lá, bom dia, e no outro dia, mesma coisa, outros policiais, então é muito louco isso que você traz, cara, então até deixo como sugestão pra você pensar aí em uma futura música, não sei, enfim, porque é muito bom, essa frase é... não sei, sabe, eu na verdade nunca pensei nisso, né, agora você falando isso até me fez pensar, sabe, eu nunca pensei isso de fazer música e tal, nem sei por onde começar, mas é um negócio aí assim, pensar mesmo, é o costume de escrever e ir fazendo pra relaxar a mente, mas é isso, já é uma dica aí que a gente pode pensar e realmente, mano, é difícil, é o que eu costumo dizer, eu respeito todo mundo, inclusive o trabalho dos policiais aí e tal, tem que respeitar, não tem jeito, mas falar que gosto, não gosto, porque justamente a gente não se vê neles, né, e eles nem se vêem em nós também, né, é água e óleo, então muitas das vezes somos o mesmo cidadão, somos a mesma pessoa, pagamos o mesmo imposto e aí por banalidade a gente acaba levando um trauma pra vida, tem coisas de opressão aí que eu vivi quando criança, outros mais recentes, mas fica na mente, trauma é foda isso, então essa forma aí de escrever também é pra aliviar a mente e também mostrar, né, mostrar que não é só coisa bonita, né, tem coisa que precisa ser melhorada, né, galera? Exatamente, e inclusive eu queria que você, qual é a sua rede social? Fale aí pro pessoal como é que eles te encontram, se os nossos ouvintes quiserem bater um papo com você, pô Gideão, gostei do seu ponto de vista, você me representou, eu queria, você como ativista social aí, como que o pessoal te encontra, como que... seria essa possibilidade aí? Então, no Instagram é Gideão, arroba, né, Gideão e Delfonso, esse é meu nome, no Facebook também, né, Gideão e Delfonso, e é isso, questão de contato aí, se quiserem também, depois pode pegar com você aí, você depois passa, então é isso, Gabi. Sensacional, lembrando a todos que a nossa rádio, você ouve o nosso programa aí no aplicativo da rádio Showtime, você também pode acessar pelo site, pelo Spotify, o nosso programa ele vai estar no ar todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, então não percam, hoje estamos aqui com Gideão e Delfonso, que é um ativista social, que luta todos os dias aí, pela sobrevivência na comunidade, e Gideão, eu queria agradecer, cara, agradecer pela sua participação, eu queria agradecer pela sua boa vontade de estar aqui com a gente, eu sei que a vida é corrida, né, e você dedicou o tempo aqui do seu dia pra parar, a gente trocar essa ideia, enfim, e eu queria só que você mandasse um abraço aí, finalizasse aí, agradecendo o seu pessoal também, quem te apoiou, quem te fortaleceu até aqui, porque eu acho que, eu acho que nós, seres humanos, a gente não consegue fazer nada, sozinho, né, se a gente tá aqui vivo hoje, é porque alguém nos ajudou, mas eu queria que você agradecesse aí o pessoal, e a gente finaliza aqui, e é isso, vamos lá. Da hora, essa coisa que você falou de ativista social, na verdade eu nem sei o que isso, o que significa, entendeu, é o que você falou, eu prefiro falar, que eu sou sobrevivente, mas é do pó, é sobrevivente no suor, entendeu, e procurando também fazer as coisas, sem atrasar o lado de ninguém, evidentemente que a gente é falha, o ser humano é falha, às vezes erra, às vezes bate cabeça, entendeu, às vezes falo que não deve, mas a gente, eu sou tipo, o cara que eu procuro assumir e viver, e procurar evoluir, então é isso, eu agradeço meus pais aí, minha mãe, meu pai, a você, aos meus irmãos, até queria ter a oportunidade aí, meu primo abriu um canal aí no YouTube, ele se chama Fala Jovem, na hora esse canal, queria também os ouvintes aí, se quiser ir lá prestigiar o trabalho dele, que é um moleque da hora, que tá buscando aí, se ocorre através dos projetos digitais aí, então é isso, Gabi, é isso, fico lisonjeado, acho que precisar de mim, a gente tá aí, sempre muito bom falar com você, essas coisas aí de, desculpa até mesmo, até uma palavra aí mal colocada, mas aí a gente procura, sempre falar o que sente, procuro falar o que eu sinto, então é isso, e tiver que melhorar, e tiver que trocar ideia com outras pessoas também, pra poder aprender, pra poder melhorar também, eu sempre tô disponível, é uma honra, desejo prosperidade, tenho certeza aí que, que esse projeto aí vai ser maravilhoso, e pode contar comigo aí, você tá ligado? Obrigado, obrigado irmão, obrigado principalmente aí, por aceitar esse desafio, né, é o primeiro programa, que a gente vai tá colocando no ar, e ter você participando dele, significa muito pra mim, e muito pra nossa comunidade, comunidade que precisa ser ouvida, e logo, esse programa, na verdade ele foi criado, a partir de uma entrevista, que eu dei pra Rádio Showtime, e eles viram a necessidade, de também dar voz pra periferia, dar voz pra comunidade, e eles me proporam, que eu tivesse esse programa, e que eu trouxesse pessoas, que realmente representassem isso, e hoje estar com você aqui, significa isso, tá dando voz, alguém que representar a comunidade, alguém que representa os nossos, então, muito obrigado por tudo, obrigado pelas suas falas, satisfação imensa aí, e eu queria agradecer, agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que acredita, que apoia o nosso projeto, que continue nos ajudando, compartilhando, fortalecendo aí, porque não é nada fácil, mas sem vocês, isso também jamais seria possível, um abraço especial, pro Luiz Calixto, que desde o início aí, que o convite foi feito, ele nos deu esse apoio, nos explicou como que se utiliza as plataformas, como que a gente faz aí, em todo o processo, enfim, ele tem dado um apoio muito grande, tem sido essencial aí, pra que esse programa fosse ao ar, enfim, um abraço a todos que nos ouvem, um ótimo domingo, e agora vamos lá encerrar, né, bom, é isso então, um abraço a todos, e tamo junto, abraço a todos, abraço, Gabi, tamo junto, falou meu amigo, Deus abençoe a quebrada aí, Deus abençoe o nosso Brasil, falou, Deus abençoe o nosso Brasil,